Logo que a gente nasce, já queremos entender nosso papel no mundo. E vamos fazendo nossas próprias descobertas. Até que um dia somos apresentados a novos desafios. Chegando à escola e os amigos. Novos jeitos de entender o que nos cerca. E começamos a olhar para o futuro. Um futuro que a gente começa a realizar desde cedo. Superando as barreiras e valorizando cada conquista. Porque assim é a vida. Feita de ciclos, de sonhos e de aprendizados. Assim também é a história do grupo CUNE FITEC. Nascemos pequenos, mas sempre tivemos grandes metas. Buscamos caminhos novos ao seu lado. E crescemos junto com você. Agora, para comemorar nossos 30 anos, não poderia ser diferente. Estamos mais uma vez nos reinventando. Porque a nossa missão sempre foi e sempre será transformar o seu mundo. Sabemos que já fizemos muito até agora. Mas continuamos seguindo a nossa essência sempre preparados para novos tempos. É por isso que o grupo CUNE FITEC está evoluindo e passou a se chamar ECO INOVE. Uma mudança que reflete o nosso jeito de ser e de pensar. Estamos abrindo caminhos para que os próximos 30 anos continuem marcados pela inovação e pela coragem de se reinventar. Vem com a gente! Grupo UNI FITEC. Há 30 anos fazendo o novo todos os dias.